A gente se inspira e não tem coisa mais gostosa do que amanhecer inspirado, depois pegar no volante, ir para a estrada inspirado. Porque quando a gente está inspirado, a gente está feliz. Quando a gente está feliz, a gente está seguro. E é seguro no volante que a gente tem que seguir a nossa vida. A Fátima é uma grande compositora. De novo! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, passa tudo.